A nova hashtag, você já falou com o Daniel hoje? Às 3 da manhã? Às 3 da manhã? Às vezes ele acordar? Às vezes ele tocasse o polícia no violão? É um encontro mesmo, a gente quer um encontro com vocês, assim, vocês querem contar com nós? Galera, agora nós vamos postar aqui por causa que ele tem mais seguidor. E assim, nós conseguimos mais pessoas para arrecadamento. Segue o Robson Botero no Snap, gente. Gente, vamos estar lá na estação ferroviária de Campo Grande, que estamos aqui em Campo Grande. Onde pega o trem lá? Onde pega o trem, vamos fazer um negócio lá agora. E vai estar eu, vai estar o Cristiano. Vai estar eu, todo mundo lá hoje, hein? Vai estar até o Herculano, você segue em Herculano ou não? Você não vai só jogar bola. Gente boníssima. Olha o tamanho desse nariz. Na outra encarnação, se não nasce um menino, sai um martelo. Demora mais cinco minutos para nascer ou nasce um martelo. O que será que ele está brotando? Não deu, tem que recorrer nada. Hoje é o dia dela. Eu te amo. Mas nem esse aniversário da minha veinha. O que será que ele está brotando? O cara do americano, eu não sou assinante. O que será que ele está brotando? A Neiva tá recebendo o Zé Neto de Cana em casa hoje, tá recebendo o Leonardo também. É, óbvio. Já ligou o boneco? Ô, Jean-Philippe! Isso vai aparecer, vai! Aí, então, Leonardo do Acosta e o Teodoro cantando a mesma música. Vai, saudade disso pra ela. Peraí, vou mostrar e depois é mais. Vamos lá. Vai, caralho! O povo tá esperando. Um abraço pro Teodoro e outro do Sampaio. Sampaio não sabe tocar, querendo as notas tudo aqui. A música é mais ou menos assim, ó. Vai, saudade disso pra ela. Diz pra ela aparecer. Quer te ver dentro do meu? Minha pupila de lá.